Então, música idêntica, sabe como que é? Voltando do último baile já pela manhã Avistei uma foto sua no meu Instagram Fiquei enfeitiçado Confesso, não acreditei Sonhando acordado Hoje posto uma cartinha no meu Facebook E todas as minhas fotos você também curte Postei no comentário MC Gui é muito lindo Te amo e viajei no look Te espero lá no meu Twitter Tô conectado, já aceitei o seu convite Eu te quero, anota o meu ID Um dia tu me chama, talvez eu vá beija você Beija ou não beija, beija, beija Beija ou não beija, beija, beija Beija ou não beija, beija, beija Porque eu te quero e talvez eu vá beija você MC Gui, música nova, beija ou não beija Clica aqui em gostei, valeu O bonde passou e as novinha observou Lançamento do Teteus Essa daqui eu sei que é brava Tá ligado Hã? 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 Hã?